Antes da primeira nota que eu toquei no meu piano Antes do primeiro fole vir soando na sanfuna Antes de escutar o som do mar, antes de ouvir o coração Antes do sal e antes do vento a farfalhar No coqueira, lá no coqueira Já havia o som de alguma voz a me chamar No som de uma palavra E palavras sem palavras A chamar pelas palavras Um canto sem fim Sem lugar bem No lugar do nosso amor E havia o mar E havia o vento a farfalhar No coqueira Lá no coqueira Já não coqueira Música Já havia o som de alguma voz a me chamar No som de uma palavra E palavras sem palavras A chamar pelas palavras Um canto sem fim Sem lugar bem No lugar do nosso amor E havia o mar E havia o vento a farfalhar No coqueirá Lá no coqueirá 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 Obrigado.